Oi meus amigos, minhas amigas, boa noite, estou aqui hoje fazendo uma coisa que eu acho muito bonita, vamos ver como é que a gente vai se dar nisso, nós estamos aqui durante a semana do sono para falar um pouquinho com o meu queridíssimo amigo que sabe tudo, é um especialista em sono, entrei de gaiato aqui, doutor Lúcio Ebra, a ideia dele é essa maluquice aqui, Zé Antônio, que tal você cantar um pouco Turandô aqui, Nessun Dorma, olha, achamos aqui um grande psicólogo, um grande cantor, então Lúcio teve essa ideia malucada, todo mundo acha que deve ser de psiquiatra, não, foi de neuropa, da gente falar um pouquinho sobre sono, sonhos, não é sono, sonhos e reflexões, que isso é do Jung, Oi, Nath, tudo bem? E vamos lá, vamos ver o que vai dar, espero que não seja cacete, espero que seja bacana, Lúcio entrou, Marina, Marina sabe tudo de mitologia grega, ela estaria muito melhor do que eu nesse papel aqui, Ciência, meu amigo, você também sabe tudo de música brasileira, tudo, eu lembro do bar do alemão ainda, lembra? Ali na, perto do antigo Parque Antártica, que a gente ouvimos, chegou, chegou meu sócio, essa empreitada, vamos ver aqui, cadê o doutor Lúcio? Doutor Lúcio, eu tô, opa, peraí que eu, me cortaram a cabeça, ainda tem muita cabeça, não muita, mas eu tenho um pouquinho, pronto. Agora acho que deu. Doutor Lúcio, boa tarde. Boa tarde, boa noite. É, um demi-saison, aí tá no meio. Lúcio, você é o autor dessa maluquice que nós vamos falar aqui, que é falar de sono, sonho e arte, etc. Mas fala um pouquinho só, tá acontecendo a Semana do Sono, explica o que é isso. Existe um dia mundial do sono e aqui no Brasil a gente comemora com uma semana, então é sempre em março e começou ontem, vai até o fim da semana e são vários eventos aí promovidos pela Associação Brasileira do Sono. Então tem vários regionais, eventos então presenciais, eventos online e existe um site que se chama semanasdossono.com.br e dá pra ver toda a programação. Então dá pra se inscrever em atividades online, dá pra participar também de atividades presenciais, tanto pro público geral quanto pro público aí voltado ao estudo da medicina do sono, como seja médico, fisioterapeuta, dentista, fonoaudiólogo, todo mundo aí que envolve o tratamento da medicina do sono. Você já começou ontem, eu não consegui ver sua live, você falou de sonho e arte, né? Depois eu vou ter que assistir, todo mundo vai ter que assistir. Mas vamos começar essa nossa brincadeira aqui? Vamos, tô pronto. Vamos lá, a única coisa que a gente combinou é a primeira pergunta, não é isso? Só combinamos isso. Vamos lá, Lúcio, você já caiu alguma vez nos braços de Morfeu? Então, isso é interessante, né? Porque muita gente não conhece a mitologia por trás, mas é uma frase que fica aí do uso popular, né? Então o Taki, que tem aí a sua origem grega, vai explicar pra gente de onde surge essa frase, né? Você sabe que em grego moderno, nirta, quer dizer noite, tem a ver com narte, alemão, narte, né? Bom, a noite deu origem, veja que interessante, a dois filhos, a noite, a escuridão. Ela deu origem a dois filhos. Hypnos, que é o deus do sono. E Thanatos, que é o deus da morte, quer dizer, já no nascedouro, tem esse simbolismo do sono e da morte. E aí, o Hypnos deu origem a três filhos, né? Os chamados irmãos oniros, de sonho, né? Fóvetor, fóbico, né? É o ser que fazia com que as pessoas tivessem sonhos fóbicos, amedrontadores. Ele tinha umas asas negras. Fantasso, quer dizer, fantasia, seres inanimados começavam a adquirir vida. E Morfeu. Morfeu era o deus nobre dos sonhos. E depois a gente pode falar um pouquinho também que ele entrava na coisa dos sonhos premonitórios. Que é uma coisa legal, né? E o Morfeu ganhou do tio dele, o Thanatos, deus da morte, as asas que ele tinha. Ele, habitualmente, é representado assim, né? Então, começa aí os braços de Morfeu. Então, quer dizer, você cair no sono, induzido pelo deus Morfeu, né? Da mitologia grega. E isso é interessante, né? Porque a gente não sabe, não conhece bem, até do ponto de vista científico, por que a gente sonha. E existe tudo isso por trás, né? Será que existe alguém que ali produz o conteúdo do nosso sonho? Onde vem o conteúdo do nosso sonho? Por que a gente tem esses conteúdos, às vezes, premonitórios? Às vezes, sonhos ruins, pesadelos? E até fazendo uma analogia com uma coisa bem contemporânea, não sei se você conhece um livro, que eu acho bem legal, da Andréa Del Fuego, que chama As Miniaturas, e que ela traz um departamento como se fosse ali um prédio administrativo, bem serviço público, e que as pessoas trabalham ali, um trabalho burocrático, que é gerar elementos para os sonhos das pessoas. Então, é uma repartição pública em que as pessoas vão lá trabalhar e a função delas é receberem os sonhantes e entregar elementos para que eles sonhem. E o que existe uma regra ali, que é interessante, que esses zoneiros, essas pessoas que trabalham produzindo o conteúdo do sonho, elas não podem atender pessoas da mesma família. E, por engano, uma pessoa acaba atendendo mãe e filho, e aí gera toda a confusão de ali conhecer o sonho de duas pessoas da mesma família e, às vezes, até influenciar nisso, em que um sonha relacionado com o outro, trazendo conteúdo de um para o outro, e acaba sendo um problema muito grande. É um livro que eu recomendo bastante, tem a ver com isso, puxa isso nessa história de Morpheu, de ter ali uma entidade que controla os sonhos, só que traz num universo bem contemporâneo. Então, é uma repartição pública em que existe essa profissão dos zoneiros para criar aí os sonhos. chama As Miniaturas, da Andréa Del Fuego, que é muito bom. A Andréa Del Fuego esteve aqui comigo dando uma entrevista. Ela falou do livro dela, A Pediatra. Que é muito bom, né? Muito bom. Bom, você falou de um livro, eu falo de outro. Como é que fica? Ah, fica à vontade. Esse, Sonho de um Homem Ridículo, de Dostoiévski. E que, por coincidência, eu tinha separado aqui também. Também? Eu tenho uma versão que está em uma coletânea. Essa editora é bacana, viu? Antofágica. Sonho de um Homem Ridículo é um cara que não tem nome em São Petersburgo e ele está se preparando para dar um tiro nele, para se matar. Mostra uma coisa dos russos, aquele niilismo. Aí ele sai para dar uma volta antes de se matar, ele vê uma estrela brilhante. Falou, bom, é hoje. E aí encontra uma menina pedindo ajuda porque a mãe está morrendo. O cara dá um chute na menina e volta para casa. É hoje que eu vou me matar. Só que aí ele dorme. Ele dorme, ele sonha que... Ele, de fato, deu um tiro no coração, ele é enterrado, e aí ele tem um sonho frondoso, um sonho que faz uma revelação. Aí ele acorda apavorado e ele sai correndo para tentar achar a menininha que ele desprezou. Pode ser um sonho místico, um sonho revelador, e aí ele percebe que, embora ele seja um niilista, cada um de nós pode fazer alguma coisa. As interpretações que eu ouvi várias vezes é o seguinte, que o sonho modificou. E eu não sei o que você acha, mas eu acho que é o inverso. Ele modificou-se por alguma razão e ele sonhou aquilo. Quer dizer, eu não acho que o sonho modifica a gente. A gente tem alguma modificação interna e sonha. Imagina isso. Então esse é um livro, um conto do Dostoiévski que vale a pena conhecer. E uma questão interessante, eu tinha até separado esse livro também, é que existe aí, dentro de uma das teorias de por que a gente sonha, que um dos motivos para a gente sonhar é para a gente experimentar as sensações antes de realmente essa sensação acontecer. Então do tipo, ah, bom, você ali se é atacado por uma cobra, e aí você tem aquela reação ali durante o sonho, é como se você antecipasse essa situação. Então se você for atacar por uma cobra, você já tem ali o seu repertório de emoções e de tomadas de decisões que você vai tomar ali a partir daquele sonho. E é o que acontece, né? Ele se vê no sonho vivendo uma situação que ele planejava e só que o desfecho não foi como ele pensava. Então pode até ter um componente disso, de por que que realmente ele se mataria se ali não foi tão satisfatório como ele imaginava que seria. É, provavelmente ele já tinha mudado e esse sonho foi revelado. Você sabe que eu fui há um tempo atrás dar uma aula em Florianópolis, me convidaram para um tema que eu amei, que é por que a gente gosta tanto de livros policiais. E essa teoria que você falou é legal. Uma das teorias que o pessoal diz é que a gente gosta desses livros policiais de mistério de morte porque eles treinam a gente a enfrentar situações semelhantes na vida, como uma coisa contrafóbica. Exatamente como você está falando aí do sonho, né? Você sonha, você tem uma diminuição, você se acostuma ao estímulo fóbico e aí habituação. E aí você sofre menos nessa situação. Vamos... Quer falar de poesia? Começa você aí. Nós vamos fazer uma moda de viola aqui, não fica? Não fica? Bom, eu vou trazer aqui, até ainda falando de sonho e até indo para o sono, vou trazer um poema do Fernando Pessoa que traz exatamente essa dualidade entre o sonho e o sono. Isso é até, por exemplo, em espanhol que é uma palavra só, sonho, mas a gente tem essas duas palavras e os conceitos são bem diferentes, né? E chama Entre o Sono e o Sonho e é assim... Entre o sono e sonho Entre mim e o que é em mim É o que eu me suponho Corre um rio sem fim Passou por outras margens Diversas mais além Naquelas várias viagens Que todo rio tem Chegou onde hoje habito A casa que hoje sou Passa, se eu me medito Se desperto, passou E quem me sinto e morre No que me liga a mim Dorme onde o rio corre Esse rio sem fim E aí, eu acho que tem de interessante Até acho que tem um outro livro que fala sobre isso É o tanto que talvez a gente seja A gente mesmo no sonho E talvez a vida que a gente tem É real, né? A vida que a gente tem na vigília Seja, na verdade, uma vida adaptada Aí a todas as influências sociais Então, teve um outro livro Vou até achar aqui o trecho Ele fala exatamente sobre isso O tanto que a gente é mais real A gente é mais a gente Enquanto a gente sonha Que ali a gente não tem um julgamento crítico A gente não tem ali o lobo frontal Tomando ali esse nosso freio social E a gente não tem toda essa influência Ninguém O nosso sonho, ele fica escondido Ninguém tem acesso A gente fica mais livre para viver ali Durante o sonho Talvez sendo até mais fiel ao que a gente é Do que realmente durante a vigília Aí tem um trecho Eu vou ler o trecho primeiro Depois eu mostro o livro Que é interessante E depois eu explico o contexto É curtinho É um parágrafo Que é assim As pessoas sonhavam comigo Quando eu estava por perto Os sonhos Ah, os sonhos Uma amiga disse-me uma vez Que sonhar é o mesmo que viver Mas sem a grande mentira que é a vida Talvez seja isso Talvez seja o contrário disso Nem sei Acontece-me, por vezes Acreditar numa determinada ideia E no oposto dela Com a idêntica paixão Ou sem paixão nenhuma Nos últimos anos, aliás Venho perdendo cabelos e paixão Também venho perdendo ideias e ideais Talvez seja a velhice Talvez seja o nirvana O que você acha? Eu achei essa frase muito interessante De... Que sonhar é o mesmo que viver Mas sem a grande mentira que é a vida E me fez refletir exatamente Essa ideia De o tanto que talvez a gente seja Até mais fiel Ali aos instintos primitivos Menos influenciado socialmente Durante o sonho Do que talvez na vigília E o livro é esse aqui, olha É José Eduardo Agalusa É um escritor angolano E é a Sociedade dos Sonhadores Involuntários Até uma amiga que eu vi que ela estava Entrou aí na live Não sei se ela ainda continua E que me deu de presente É bem legal É uma história de quatro pessoas Que tem uma relação Em comum com sonhos Então esse personagem que fala isso Ele viaja no sonho das pessoas Então ele... As pessoas que dormem próximo dele Acabam sonhando com ele E ele tem aquela consciência ali Dentro do sonho da pessoa Aí existe uma outra Que é uma artista Que ela reproduz os sonhos E tira uma foto ali De uma imagem dos sonhos Tem um personagem Até que é brasileiro Que ele cria uma máquina Que ele consegue filmar os sonhos E... Então é bem interessante São quatro personagens Que tem aí uma vivência diferente com sonhos E acaba que a história deles Se entrelaça de uma forma aí E tem todo um contexto histórico Da ditadura na Angola Tudo isso Que também vale a pena ler Bom, a professora Marise Da Universidade Federal de Pernambuco Está nos parabenizando Pela iniciativa E eu vou ler Osmar Passos de Piancó O Osmar disse o seguinte Que ele é um poeta E que tem muita poesia de qualidade No Instagram dele Então a gente vai seguir você, Osmar E o pessoal vai seguir Seguindo nessa linha, Lúcio Eu não sei se concordo muito com você Que o sonho Ele... Ele livra-se da nossa... Da nossa censura Por quê? Porque existe uma longa tradição Dos leitores de sonhos Desde a antiguidade Na antiguidade era muito comum Você ter a... A oniromancia Quer dizer, você ler o significado dos sonhos Pelo menos até a igreja católica A igreja proíbe isso Porque acho que isso é coisa do demônio E aí eu vou lembrar Algumas Sem cansar muito as pessoas Eu falei outro dia aí O poema Do Camões Sete anos de pastor Jacó Servia Labão Pai de Raquel Serrana Bela O Jacó Casa primeiro com o Lia E depois com o Raquel E ele tem um filho Dois filhos Um Benjamim E o José José É um dos grandes leitores De sonho Na Bíblia O José tem os seus doze irmãos E aí ele conta pros irmãos Que ele viu Onze feixos de trigo Se reclinarem Para um feixe Depois onze estrelas Se reclinarem pra ele Obviamente ele era O... Vou falar de Epidauro O homenageado Aí os irmãos ficaram tão bravos Que o venderam lá pro Egito Disseram pro pai Que ele morreu E hoje A gente usa uma expressão Vacas magras Anos de vacas magras Isso ocorre Porque o José Foi Trabalhar pro Putífar Tem toda aquela história Que a mulher do Putífar O denuncia e tal E o faraó Teve dois sonhos O faraó Vinha tendo um sonho Que era Primeiro ele sonhava Com sete vacas gordas E depois ele sonhava Com sete vacas magras Aí ele sonhava Com sete Trigos destruídos Que comiam sete Trigos gordos Aí o José Foi chamado Ele conseguiu sair da cadeia Ele dizia o seguinte Sete Vacas gordas Significam Sete anos De prosperidade Sete vacas magras Significam Sete anos De destruição E de pobreza E aí o faraó Conseguiu Guardar trigo Etc Etc Víveres Durante os sete anos De vacas gordas E passar Por aquela penúria Dos sete anos De vacas magras Depois todo mundo Conhece a história O José É É Representado Para os irmãos Eu posso fazer Um desafio A você Já que você falou De Fernando Pessoa Pode Ó Eu vou falar Desse cara Pouca gente conhece Antero de Quental Antero de Quental É um poeta português Que nasceu Em 1842 E morreu Em 1891 Suicídio Aliás Ortega e Gasset Acho que não foi O Namuno não Ortega e Gasset Falou que Os portugueses São muito melancólicos Porque grande número De poetas portugueses Se mata O Antero de Quental O Cesário Verde Florbella Espanca E ele tinha Transtorno bipolar Antero de Quental Tinha transtorno bipolar E olha que interessante Ele fala Como a gente vai Em busca da felicidade Chega lá E não tem nada Ele diz assim Sonho que sou Um cavaleiro andante Por desertos Por sóis Por noite escura Paladino do amor Busco anelante O palácio encantado Da aventura Mas já desmaio Exausto e vacilante Camilo Castelo Branco Acho que não se matou não Quebrada a espada já Rota a armadura E eis que de súbito A vista o fulgurante Na sua pompa E aérea formosura Com grandes golpes Bato a porta Ebrado Eu sou o vagabundo O deserdado Abri-vos portas De ouro Ante meus ais Abrem-se as portas De ouro Com fragor Mas dentro Encontro o sol Cheio de dor Silêncio Escuridão E nada mais O indivíduo vai em busca De um sonho dourado Quando ele chega lá Não tem nada Esse é um antero de Quental Para confrontar O meu amigo Fernando Pessoa Vai você agora Não, e sobre isso O que a gente interpreta O sonho O que a gente traz Ali de informação O que a gente conta Do sonho É muito individual Então Até hoje Eu estava revendo Ali as tragédias De Shakespeare E em Romeu e Julieta Eu não lembrava disso Mas o Romeu Ele chega a sonhar Que ele estava morto E que ele era despertado Com o beijo Da Julieta E na verdade O que acontece É que na verdade Ela vê Ele morto Ali no momento Que ele já Bom, tem toda aquela Aquela confusão Que a Julieta Ela finge Que ela finge Um suicídio Ela usa ali Uma poção Que promove Um sono profundo Aí o Romeu chega Vê que Ela está Desapagada Que ela não responde E aí ele acredita Que ali A amante Esteja morta E aí ele toma Um veneno E aí Julieta acorda Vê que o Romeu Tomou o veneno E aí Ela tenta ali Sugar As últimas gotas Do veneno Nos próprios lábios Então na verdade A imagem Que o Romeu Teve no seu sonho Acontece Só que na verdade Não é Ele realmente morre E ele não desperta Com o beijo dela Na verdade Ali Aquele momento Ela quer Ali as últimas gotas De veneno Para também Suicidar Porque ela vê O amado Morto E que todo O plano dela De fingir A própria morte Tinha dado errado Isso é bem interessante Assim Então talvez Romeu teve um sonho Premonitório Só que a interpretação dele Foi completamente errada A interpretação dele Foi ali Envesada Até com o que Ele vivia A esperança ali Do amor De viverem juntos Então ele Criou um outro significado Para uma imagem Que realmente aconteceu Deixa eu fazer Então uma maldade Com quem acha Que Romeu e Julieta É um É um grande romance Ah olha aí Obrigado Estela Sim Então Camilo Castelo Branco Se matou Mais um Obrigado hein Não sabia Romeu e Julieta Se transformou Num romance romântico No século 18 e 19 Quando o movimento romântico europeu Apareceu Na verdade Shakespeare não fez Uma peça romântica Na verdade A peça era apenas Para dizer que Olha cara Dá um tremendo azar Você desobedecer A orientação dos pais Era um romance Didático Quem faz isso No século 18 e 19 É o romantismo Depois a gente pode fazer Então Romeu e Julieta Não tinha nada de romântico No início E eu vou brincar com você Que Romeu e Julieta Só tem essa fama Porque eles não ficaram Casados 40 anos Olha essa história Romeu vai a um baile Ele estava apaixonado Por outra moça Ele conhece Julieta No domingo Na segunda Tem a cena do balcão Lá da cotovia Na terça eles transam Na quarta eles morrem Então é o amor eterno Em quatro dias Porque se durasse quatro anos Os dois estavam dando pancada Um no outro Talvez os quatro dias De carnaval Talvez Quarta-feira de cinzas Morreu todo mundo E aí? O que fala? É você Bom Vou trazer Uma outra comparação Aqui que é interessante Até fugindo um pouco Dessa história de sonhos Para a gente falar De outros elementos Do sono São dois poemas Que falam sobre despertar E dá para a gente ver Um contraste muito grande Então um Que a gente vê Um despertar Que não foi Tão reparador E o outro de um despertar Aí muito tranquilo De uma noite Aí boa de sono Então o primeiro De Ferreira Goulart Chama Mal despertar Saio do sono Como de uma batalha Travada em lugar algum Não sei na madrugada Se estou ferido Se o corpo Tenho riscado De hematomas Zonzo Lavo na pia Os olhos Donde ainda escorre Uns restos de treva E uma outra Que é de Clarice Lispector Que chama Mistérios de um sono Estou dormindo Embora pareça Contradição Suavemente De repente O prazer De estar dormindo Me acorda No sobressalto Também suave Estou acordada E ainda sinto O gosto Daquela zona rural Onde subsolarmente Eu espalhava De minhas raízes Os tentáculos De um sonho Então é um contraste Muito grande Do poema Do Ferreira Goulart Que chama Mal despertar Que parece Que a noite Foi aí Uma grande batalha Dá a impressão Que foi ali Algo pouco Reparador Pouco tranquilo E já O poema Da Clarice Lispector Essa Até nostalgia De ter acordado Assim Que era Hum Tava tão gostoso Ali dormir Por que que eu acordei Aquela sensação De acordar De um sonho tranquilo Eu achei bem interessante Trazer os dois Como um contraste Isso a gente usa Até De forma clínica A forma que desperta Fala muito Sobre a qualidade Do sonho Do sono O Nézio Fernandes Doutor Nézio Fernandes Que é Eu sou fã Incondicional dele E tá dizendo o seguinte A ideia De que Quem só de medicina sabe Nem de medicina sabe É verdade Tem uma outra proximidade Que tá na mitologia grega Que é a proximidade Entre O orgasmo E a morte Hum Tem uma história Na Ilíada De que Zeus apoiava os troianos E Hera A mulher dele Apoiava os gregos E ela precisava Dar um Uma mexida Ali Nos gregos Que estavam Apanhando muito Ela pega Emprestado Cinturão De Afrodite Que era um cinturão Que fazia qualquer homem Se derramar Ela Se maquia Passa ambrosia No corpo Etc E combina Com Hipnos Que ela vai Transar Com Zeus Só que ela precisa De mais um tempo Pra ir lá E mexer nas coisas Pra apoiar os gregos Então ela diz assim A hora que ele gozar A hora que ele tiver É o orgasmo Você faz o cara dormir Então a hora que Zeus Tem o orgasmo Hipnos vai lá E bota o cara Pra dormir Então orgasmo Morte Sonho Tá muito próximo E aí eu vou ler Pra você Algo que eu já li Que é A pequena morte Do Eduardo Galeano Que aproxima O orgasmo Da morte Os franceses chamam De petit morto Olha Não nos provoca riso O amor Quando chega Ao mais profundo De sua viagem Ao mais alto De seu voo No mais profundo No mais alto Nos arranca gemidos E suspiros Vozes de dor Embora seja dor Jubilosa E pensando bem Não há nada De estranho nisso Porque nascer É uma alegria Que dói Pequena morte Chamam na Ana França A culminação Do abraço Que ao quebrar-nos Faz por juntar-nos E perdendo-nos Faz por nos encontrar E acabando conosco Nos principia Pequena morte Dizem Mas grande Muito grande A de ser Céu nos matar Nos nasce Bonito isso Do Eduardo Galeano Vai você Que é o poeta Da neurologia Bom Mas essa aproximação Do sono e da morte A gente vê Se repetindo Diversas vezes Então acho que surge Talvez lá Na mitologia grega Surge até porque O comportamento é parecido Dormindo e morto Ali o corpo inerte Os olhos fechados Pouco movimento Na morte nenhum E Existem algumas coisas Interessantes sobre isso Então Em algumas representações Por exemplo Nas histórias em quadrinhos Eles tiveram que criar Ali uma forma De mostrar Que a pessoa Estava dormindo Não estava morta Naquela imagem Ali estática De uma pessoa De olhos fechados Deitado Inerte Aí surgiu aquela história Lá dos ex Então que é um sinal Ali para identificar Que a pessoa está dormindo E não está morta Por exemplo E até isso É interessante Que surgiu Num quadrinho alemão No início do século XX E a princípio Era para reproduzir O barulho do ronco Então A pessoa quando ronca Faria um barulho Que seria ali A representação Ali A anomatopeia Que eles decidiram colocar Era aquela sequência De Z E depois isso virou Um sinônimo de sonho De sono Desculpa Quando a gente representa De forma simbólica Hoje A gente tem os emojis A gente vê sempre o Z Lá Como representação Do sono Então na verdade Era inicialmente Uma representação Do ronco Que acabou virando Uma representação Do sono E aí Entra até essa história E Até Quem lida mais Com a parte respiratória Do sono Do tanto que isso Normaliza o ronco De que Olha Todo mundo ronca Tanto é que A forma de representar Que está dormindo É o Z Que faz o barulho Do ronco E o ronco Nem sempre Pode trazer Repercussões graves De saúde Então o ronco Nem sempre é algo Tão benigno Então isso é interessante Isso a gente vê Em várias reproduções Até mesmo Em desenhos animados Filmes A forma até De mostrar Que uma pessoa Está dormindo É com o ronco Ali Então às vezes Até de forma cômica Mas traz isso Até para afastar A ideia da morte Então Já que o indivíduo Está ali De olhos fechados Inerte Pelo menos Um barulho É emitido Para mostrar Que ele está dormindo E não está morto Olha O Nézio Está dizendo também Que Jesus Quando ressuscita Lázaro Diz que ele Apenas dormia Tem várias Até como Eufemismo Existe Ah, dormir O sono dos justos Sono eterno Morrer dormindo Coisas assim Que trazem Essa ideia Dessa mistura Do sono e da morte Eu adoro Aquela expressão Foi dormir Acordou morto É Você sabe Que eu sou apaixonado Por Pernambuco Nézio Eu outro dia Falei Contei um poema Dois Do Carlos Penafilho João Cabral De Melonete Eu vou ler para você Exatamente Essa coisa Do sono E da morte Do Manuel Bandeira Que chama Profundamente Quando ontem Adormeci Na noite De São João Havia Alegria E rumor Estrondos De bombas Luzes De bengala Vozes Cantigas E risos Aos pés Das pogueiras Acesas No meio Da noite Despertei Não vi mais Vozes Nem risos Apenas balões Passavam Errantes Silenciosamente Apenas de vez em quando O ruído De um bonde Cortava o silêncio Como um túnel Onde estavam Onde estavam Os que a pouco Dançavam Cantavam E riam Aos pés Das fogueiras Acesas Estavam todos Dormindo Estavam deitados Dormindo Profundamente Quando eu tinha Seis anos Eu não pude Ver o fim Da festa De São João Porque adormeci Hoje Eu não ouço Mais as vozes Daquele tempo Minha avó Meu avô Totônio Rodrigues Tomás E a Rosa Onde estão Todos eles Estão todos Dormindo Estão todos Deitados Dormindo Profundamente Ah que bonito Isso né Sônia Manuel Bandeira Bom tem uma Um trecho Também que eu gosto Muito Você falou aí De cavaleiro Andante Errante Tem um trecho De Don Quixote Deixa eu achar Que é bem no fim Que o Sancho Ele traz um conceito Do que seria o sono E que é muito bonito É um dos trechos Assim de literatura Que eu acho Que melhor Representa o sono Eles estão Num contexto Que O Don Quixote Tenta dormir Ele tem insônia E ele vê Que o Sancho Dorme muito fácil E ele fica ali Um pouco com inveja Do Sancho Dormir tão fácil Assim E ele acorda O Sancho Até pra falar isso Nossa como você Dorme fácil E aí o Sancho Responde Bom ele fala assim O que entendo É que quando estou A dormir Nem tenho temor Nem esperança Nem pena Nem glória E bem haja Quem inventou o sono Capa Que encobre Todos os pensamentos humanos Manjar Que tira fome Água Que afugenta a sede Fogo Que alenta o frio Frio Que mitiga o ardor E finalmente Moeda geral Com que tudo se compra Balança e peso Que iguala o pastor Ao rei E o simples Ao discreto Só uma coisa má Tem o sono Segundo tenho ouvido dizer É parecer-se com a morte Porque de um adorrecido Ao morto Pouca diferença vai E o que é interessante Também É que Bom já é no fim do livro Ali nas últimas Sei lá 20, 30 páginas E até aquele momento O Sancho Era meio que o parvo Ali Assim Ele em nenhum momento Tinha uma frase Célebre Filosófica E nesse momento O Don Quixote Até reconhece Nossa Que bonito O que você falou Que interessante O que você falou E ele falou Exatamente sobre uma coisa Que ele fazia bem Que era dormir E era uma coisa Que o Don Quixote Não sabia fazer tão bem Que é Ali no livro A gente vê alguns momentos Que o Don Quixote Tem insônia Ele vê o Sancho Dormindo E ele tem até Aquela inveja Então é algo interessante Ali Como se fosse até Uma vivência Não culta Uma vivência Que ele aprendeu Ali Com a capacidade Dele mesmo De dormir Eu coloquei Aí essa semana Um pedaço Da Arlesienne Do Chile El Sonho De Frederico Que é um pastor Que é um cara Apaixonado Que tem inveja Do pastor Na insólita História Del pastor Pastor dorme Ele não Eu só queria Falar duas coisinhas Mais Porque eu comecei Dizendo Que na antiguidade Eram famosos Os Onirumantas Os caras Que traduziam O sonho A Marina Zavos Que é minha amiga Grega Já me cobrou E é verdade Existe O mais antigo Anfiteatro Do mundo Quem for Ao Peloponisson Na Grécia Vai conhecer Epidauro Que é o mais Antigo Templo Do deus Asclépio O deus Da medicina Que foi pai De Hipócrates Aliás Asclépio Usava O veneno De cobra Para tratar Algumas coisas Por isso Que o deus Da medicina Tem uma cobra Ali Então Muito antes Da medicina Científica Os peregrinos Iam até lá Dormiam Eram tratados E a partir E a partir Do sonho Deles Era interpretada Um pouco A doença Deles E um outro sonho Todo mundo conhece Famosíssimo Uma dessas Adivinhas Os sonhadores É a Calpurnia Mulher do Caio Júlio César Que ele sonhou Ele estava indo Para o Senado E ele falou Para ela Olha Eu sonhei Que eu estava Subindo Junto com Júpiter Ele achou Que ele estava Virando Deus E ela falou Pelo amor de Deus Você vai morrer Não vá ao Senado Não vá ao Senado E aí Ele é assassinado E eu te disse Que na Idade Média A igreja Proíbe O sonho O sonho Era uma coisa Dos demônios E tem dois Demôniozinhos Extremamente Eróticos Sensuais Que todo mundo Gostava de sonhar Na Idade Média O Íncubus E o Súcubus Conhece? O Íncubus Era um demônio Masculino Que invadia O sonho Das mulheres E as engravidava E o Súcubus Era um demônio Feminino Que invadia O sono Dos homens E roubava-lhes A energia É interessante Porque Os prefixos Gregos Íncubus Íncubus É o que fica Por cima Incubare A gente usa Incubar E Súcubus É o que fica Por baixo Sucumbência Sucumbir Então Muita mulher Aparecia Que pode Pode atacar As mulheres E engravidá-las No meio Então esse é Isso é o íncubus Que acontece Mas não consegue Não consegue Não consegue Pedir ajuda Não consegue Se mexer Então existem Várias culturas Isso De que Existe ali Uma entidade Que sobe Em cima do peito Ali pesa o peito E segura Segura a boca Não deixa Falar E não deixa Se mexer Então Existe Alguns lugares Como pisadeira Existe como demônio Aí Dependendo da cultura Existe aí De formas diferentes E no Japão Existe Também Uma entidade Assim E existe um livro Aí mais um Que eu indico Que eu acho Bem interessante Que é O que chama Sono Do Haruki Murakami Do Haruki Murakami E que É um livro Que assim Do início ao fim Fala sobre sono Então fala sobre A dificuldade de dormir Insônia Privação de sono E tem um momento Que a personagem Tem um episódio De paralisia do sono Então Que ela se vê Completamente acordada Não consegue se mexer E muitas vezes Esses indivíduos Têm alucinações Então de ver Uma criatura Aí aumenta ainda Essa interpretação De que existe ali Uma entidade Que te impede De movimentar Existe uma coisa Ainda mais interessante Que algumas pessoas Além da alucinação visual Elas vezes Têm uma alucinação De flutuação De sair do corpo Às vezes até se vê De cima E Existe aí Alguma evidência Que algumas pessoas Que relataram Experiências De terem sido Abduzidas Por extraterrestres E tudo Na verdade Tinham paralisia do sono Com esse tipo De alucinação Então eram pessoas Que tiveram outros episódios Paralisia do sono Sem essa experiência De flutuação E quando tiveram Esse episódio Em que o corpo Estava inerte E que teve Essa sensação De flutuação A interpretaram ali Como se tivessem Sido abduzidas Talvez até Dentro de um contexto De ter uma alucinação visual Porque essas alucinações Costumam ser pessoas Criaturas Assim parecido Com pessoas Que é também A descrição que eles fazem Dos extraterrestres Então De braços longos Ali o corpo Um pouco distorcido Mas com Uma silhueta Que lembra De uma pessoa Tem experiências De estimulação temporal Que o indivíduo Tem experiências De extra corpo De olhar o corpo Não é do seu tempo Quando eu era criança Eu lia um bandido Que eu achava Que ele era Um tibetano Chamado Lupusan Rampa E eu ficava Treinando à noite Porque ele dizia Que se você treinar O anel O cordão de prata Você vai conseguir Subir Levitar Eu treinei Anos a fio E nunca levitei E aí descobri Que esse bandido Era um americano Ganhando dinheiro Em cima de mim Sem indicar um livro Eu vou indicar Um outro livro Que é esse aqui A Casa das Belas Adormecidas A Casa das Belas Adormecidas É um livro Dos mais poéticos De um japonês Que ganhou o prêmio Nobel De literatura Yasunari Kawabata Que alguns dizem Que cometeu suicídio Outros não A história é que Homens velhos Já impotentes Procuram uma casa A Casa das Belas Adormecidas Onde meninas alvas Brancas Lindas São sedadas E eles podem dormir Ao lado delas Mas eles não podem Tocá-las Se ele tiver O merecer É mandado embora Então o deleite dele É ficar vendo É olhar para aquele corpo maravilhoso Esse é um livro pouco conhecido Mas se eu te mostrar isso aqui Todo mundo conhece Todo mundo conhece Memórias de Miputas Tristes O Gabriel Garcia Martins Ele diz assim Homenageia o Yasunari Kawabata Quer dizer Memórias de Miputas Tristes Tem uma influência linda Importante Do A Casa das Belas Adormecidas São dois livros que eu indico Isso aqui está um carnaval Estamos falando Uma bobajada atrás da outra E vai de um para outro O assunto é muito rápido Mas até falando do Gabo De Gabriel Garcia Marques Tem um outro livro Que tem um trecho Sobre sono bem interessante Então em 100 anos de solidão Existe a epidemia de insônia Que acontece ali Até na primeira geração E o que é interessante Da descrição ali Da epidemia de insônia É que a partir ali Dos dias insônias Eles começam a perder a memória E isso é um conceito Que na verdade Surgiu bem mais recente Essa dificuldade de memória O risco de declínio cognitivo E desenvolvimento de demência Pelo sono de má qualidade Então é algo que O Gabriel Garcia Marques Descreveu antes E que na verdade Assim O que a gente entende Desse processo É muito recente Então até se a gente falar Hoje o mecanismo Que a gente acredita É o sistema glinfático Que foi descoberto Na última década Então É algo muito recente Mas que ele já trouxe Essa ideia Aí nos 100 anos de solidão Ele passa ali Algumas páginas Descrevendo Essa peste da insônia Que seria ali Uma insônia contagiosa E que Com o passar do tempo Ali de insônia As noites mal dormidas Eles vão perdendo a memória A ponta de Ter dificuldade Até de nomeação Dos objetos Você estava falando Da paralisia do sono Você lembrou bem Os catalães Minhas filhas São filhas De uma mãe catalã Eles têm um negócio Um folclore catalão Que é um cachorro Acho que você até citou Muito pesado Chama pesante Que fica no peito Do cara O cara não consegue acordar E no folclore Eu acho que é escocês Ou irlandês Eles têm uns anões Que eles chamam de Mer Que fica Daí vem Nightmare Que eles ficam Em cima do cara E não deixam ele levantar Eu vou falar Poesiazinha Pode ser? Claro Fica à vontade Olha Essa é uma outra Poetisa maravilhosa Pouca gente conhece No Brasil Sofia de Mello Briner Anderson É uma poetisa Portuguesa Uma das mais importantes Do século XX Ela foi a primeira mulher A ganhar o prêmio Camões Em 2004 Eu descobri essa mulher Porque eu levei meu filho Para o Oceanário de Lisboa E em algumas áreas livres Tem alguns poemas dela Eu falei Meu Deus do céu Eu não conheço essa mulher E aí eu fui Comprar alguns livros dela E ela é Fenomenal Trechinho dela Apesar das ruínas E da morte Onde sempre acabou Cada ilusão A força dos meus sonhos É tão forte Que de tudo Renasce exaltação E nunca As minhas mãos Ficam vazias Não é linda? Sofia de Mello Briner Vale a pena conhecer Ela é fantástica O Lívia está dizendo Que conhece Marlene Você conhece O Oceanário de Lisboa Marlene sabe de tudo Vamos lá Bom Um outro tema Que você citou Sobre treinar Alguma coisa Durante o sono Existe uma outra Lenda Que Rata polêmica Na literatura Se é treinável Ou não A história Do sonho lúcido Então De que algumas pessoas Têm habilidade Do meio do sonho Reconhecerem Que estão sonhando E até Conseguir mudar Ali o contexto Do sonho Então consegue mudar Ali o enredo Consegue mudar Ali o conteúdo Ou algum elemento Ali do sonho Que seja desagradável Existe Como é que a gente Sabe que ele não está Sonhando Que ele está mudando O conteúdo Do sonho dele Pois é Mas aí Isso Mas isso é possível Existe como A gente provar Que essa pessoa Tem consciência Durante o sonho Isso cientificamente Porque a gente consegue Com o monitor Ali durante a Polissomografia A gente vê que o indivíduo Está no sono REM E a gente cria um código Para ele fazer Movimentos oculares Então olha Quando você estiver sonhando Você vai fazer Por exemplo Três olhadas Para a esquerda E o movimento ocular Ele acontece Durante o sono REM Até chama sono REM Por conta desses Movimentos rápidos É uma musculatura Que não está completamente Bloqueada durante o sono Então essas pessoas Que têm Essa vivência Do sonho lúcido Elas conseguem E emitir esse código Combinado antes De olha Quando você estiver sonhando Me avisa Com esse movimento Dos olhos E ali Com aquele comportamento Completamente inerte As pessoas Fazem o movimento Do olho E como a gente coloca Eletroda É possível captar Então dá para saber Que essas pessoas Estão sonhando Naquele momento E... Mas isso Eu acredito Que é muito mais Uma habilidade Uma coisa aí Muito mais constitucional Da formação cerebral Do que algo treinável Mas tem um livro Que traz São quatro crônicas Se chama Visão Noturna Do Tobias Carvalho As quatro crônicas São sobre Ali algum elemento Do sono E do sonho E uma delas É um indivíduo Que tem um sonho lúcido E ele Cria Uma paixão Dentro do sonho Então ele conhece Uma mulher Dentro do sonho E aí toda vez Que ele sonha Ele busca Ir para aquele local Onde ele consegue Encontrar essa pessoa Mas a ponto De que Ele prefere Viver no sonho Do que na realidade Então na realidade Ele não tinha Esse sucesso Nenhum relacionamento E no sonho Ele consegue Conquista isso E aí ele busca Voltar naquele sonho Então ele tem Essa habilidade Do sonho lúcido De criar o conteúdo Do sonho E aí ele volta Sempre nessa Nesse mesmo ambiente Para encontrar Aquela mesma pessoa Aliás O Instagram do Lúcio É sono lúcido Para seguir Eu queria citar Uma coisa histórica Interessante Nós estamos falando Sonho 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 Como libertação Da realidade Isso não é tão antigo Não Isso vem do movimento Romântico Do século XVII XVIII Às vezes as pessoas Acham que o romântico É aquele Eu te amo Meu amor Romantismo não é isso O romantismo É um movimento Particularmente alemão Do século XVIII E XIX Que se contrapõe Ao racionalismo Ele tira a primazia Da lógica E ele fala Do coração Do sonho Da impulsividade Do afeto Do apreço Pela natureza Do sentimento Do amor E aí é interessante Porque ao mesmo tempo Que ele fala do sonho O romantismo Traz o pesadelo O romantismo Tem aquela coisa Alva Clara Da mulher Da moreninha Do Joaquim Manuel de Macedo Da moreninha Aquela moça Recatada E do lar Alva E o romantismo Também tem Do outro lado Sonho Não sonho Mas o pesadelo A mulher fatal Que é a carne Do Prosper Morrimê O romantismo Traz O sonho Pesadelo Aliado A mulher celestial E a mulher fatal Vale a pena Depois ler Alguma coisa Sobre romantismo E o pessoal Vai aprender Bastante sobre isso Põe uma Ópera aí Que você Separou pra gente Uma ópera Bom Deixa eu selecionar E outra coisa Do romantismo E o sonho Que traz também A ideia Do sonho acordado Que a gente usa Esse outro Significado do sonho Então qual é o seu sonho E na verdade No sentido de desejo Do desejo mais profundo Do planeio, né? É, exato Isso Ópera hum Tivera Tivera Quanto é aí o contexto? Turandô é provavelmente a última ópera do Puccini, né? O Puccini ouviu na Inglaterra uma história a respeito de uma rainha japonesa e ele transpôs para a China. Turandô é uma rainha chinesa que promete que nunca vai se entregar a um homem porque lá na família dela teve um estupro de uma princesa lá. Então, todo mundo que se aproximava ela dava três enigmas e se o cara passasse pelos enigmas aí ela tinha que casar, né? Mas ninguém passava. A ópera começa com o príncipe da Pérsia sendo decapitado. O primeiro enigma dela era assim qual é o fantasma que nasce toda noite? Acho que é isso. E morre quando chega amanhã, né? Essa é a esperança. Segundo, o que é vermelho e quente como chama mas não é chama? Sangue. O terceiro, porque ela era voluptuosa qual é o gelo que faz pegar fogo? O gelo é ela. Turandô. E aí vem um príncipe, né? De nome desconhecido, que é o Calafi e decifra as três coisas. Ela fica desesperada, vai ter que casar com... Ele fala assim, ó, peraí, vamos fazer o seguinte. Eu te dou uma chance. Se você descobrir o meu nome até o amanhecer você pode me matar. Se você não descobrir o meu nome você vai ter que casar comigo. E aí essa área do Calafi cantando Nessun Dorma quer dizer, o reino inteiro fica acordado durante a noite porque a Turandô fica tentando descobrir o nome dele tanto que ela tortura uma personagem muito bonitinha dessa ópera que chama Liu para tentar... Perkepianjiliu tem uma área assim para descobrir o nome dele que ela não descobre. E aí ele diz para ela você não sabe o meu nome? O meu nome é Amor. E aí no final eles casam. É uma ópera que chocou porque são dois personagens um pouco cruéis. Mas o Nessun Dorma é isso. Ninguém dorme enquanto ela não descobrir o nome do príncipe Calafi. Isso de Ninguém Dorme e Privação de Sono é um mecanismo de tortura. Existe isso como tortura de guerra. Na Guerra da Coreia existia ali como um mecanismo de tortura em outras guerras até mais antigas. Também existe relato de usar a Privação de Sono como uma tortura para os prisioneiros de guerra. Era usado como tratamento antidepressivo lá atrás. Dava uma virada. É. Fala mais um poema aí que a gente fala um poema que o pessoal já se encheu da gente. Bom, vou falar um outro de Manuel Bandeira que chama Conto Cruel. Ele, até para trazer um aspecto diferente aí do sono. É assim. A uremia não o deixava dormir. A filha deu uma injeção de Cedol. Papai, verá que vai dormir. O pai quietou-se e esperou. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Quem disse que o sono chegava? Então ele implorou chorando. Meu Jesus Cristinho! Mas Jesus Cristinho nem se incomodou. É bem interessante porque traz essa ideia de o tão é difícil é dormir e às vezes de você não atingir isso com uma medicação, né? Que foi o caso. Então a pessoa estava inquieta, ali não conseguia dormir, recebeu a tal injeção de Cedol, não dormiu. E aí até uma divagação não oficial é que talvez o diagnóstico aqui não fosse insônia, que fosse talvez o sino das pernas inquietas. Ele tem uma inquietação muito grande, tem esse contexto da uremia, ele não melhorou com o hipnótico, com a medicação indutora do sono. Então talvez seja ali um contexto de sino das pernas inquietas, que é um outro distúrbio do sono, que gera uma inquietação muito grande, uma vontade de se movimentar e que até impede esse relaxamento aí para conseguir dormir. Esse é o doutor Lúcio, que sabe tudo de sono, né? Eu sou só um convidado aqui. Eu vou contar um poema, então, do Manuel Maria Barbosa do Buccage, que era um poeta maldito, mas ele tem uma poesia linda e ele usa dois termos que é de um português muito antigo, eu vou traduzir antes de falar. Ele fala que atalhado, atalhado quer dizer impedido, e cruentos passadores quer dizer armas que impedem. Então ele diz assim, de suspirar em vão, já fatigado, dando trégua a meus males, eu dormia. Eis que junto a mim sonhei que via da morte o gesto lívido e mirrado, a curva foi-se do punho descarnado, sustentava cruel e me dizia, morre, não penes mais, ó desgraçado, ó desgraçado, né? De repente, quis ferir-me e de amor foi atalhada, o amor aparece e impede. que armado de cruentos passadores, aparece e lhe diz com voz iralhão que esta vida infeliz está guardada para a vítima só dos meus furores. Ou seja, você não vai levar, não, ele precisa sofrer muito de amor ainda, antes de morrer. São alguns dos poemas de Bocage, maravilhosos, que tem esse livrinho, edição portuguesa, que Biblioteca Ulisseia que vale a pena conhecer. Eu vou colocar uma música que você escolheu, senão o público pode reclamar de propaganda enganosa, que a gente falou que ia ter música e a gente quase não colocou. Vou colocar aqui. Uma música bem conhecida, bem popular, mas que é bem interessante. A Música Eu orti de um pesadelo E levantei atento Atento Eu acordei com medo E procurei no escuro Alguém com seu carinho E lembrei de um tempo Porque o passado me traz Uma lembrança Do tempo que eu era criança Essa música chama Poema Cantada pelo Ney Mato Grosso Você tem aí o Pesadelo Com o MPB4 que eu tinha te falado? Hum, não Tem outras músicas Deixa eu ver Vou colocar uma aqui que é interessante É uma música bonita Se preocupar é bom pra pensar em nada Em nada Deixar pra amanhã, deixar pra depois É bom se lembrar de respirar de novo Essa música é como se fosse uma ode à higiene do sono Porque fala muito disso De não ficar pensando ali no meio da noite Sobre tudo que você enfrenta Canta, curtir ali a escuridão, o silêncio Deixar pra amanhã o que você tem que resolver E respirar e conseguir relaxar pra dormir Eu vou colocar essa música em homenagem à minha amiga Marlene E ela vai saber por quê MPB4 e a música chama Pesadelo Caramba! Vai, vai o sujeito Ó Dá pra ouvir? Ó Vai, vai, vai Vai, vai Pesadelo Agora É Uma G Child É E Presidência Perdoa Você vem me agarra, alguém vem me solta Você vai na mar, é um dia a volta E se a força é tua, ela um dia é nossa Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando Essa é linda, MPB 4, 1970, pesadelo Bem no meio dos anos de chumbo, não é? Vamos parar? Ah, eu acho que deu tempo, né? Não sei se o pessoal quer que continue Não, o pessoal vai dormir se a gente continuar Lúcio, muito obrigado por essa oportunidade, viu? Eu tive que ler alguma coisa porque pra fazer live com você, cara Eu preciso ler a vida inteira pra saber um pouquinho Olha, a professora Ima Vieira tá aí Ima, nós vamos pra Belém, viu? Se prepara Você conhece a piada de Belém? Teve um jogador de futebol que foi entrevistado quando foi jogar lá Acho que era um mineiro Ele foi até Belém jogar com o Clube do Remo E aí um repórter perguntou pra ele Qual é a sua emoção de estar aqui em Belém? Ele falou Ah, é uma emoção maravilhosa estar aqui na Terra onde nasceu Jesus Cristo Não deixa de ser, né? É Beijão pra todo mundo Antônio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Nos prestigiando Lúcio, muito obrigado pela chance de estar aqui com você Ah, obrigado por ter topado a ideia A gente repete algo parecido aí Em algum momento Boa noite a todos Muito obrigado pelo prestígio, viu? Espero que vocês durmam bem hoje Nos braços de Morfeu Sim Fui Fui